Fala galera, Drago Nerd na área e hoje vamos falar sobre um vídeo que vai fazer seu coração disparar Vamos falar sobre o filme Head, um novo filme de One Piece que será lançado no próximo ano E você vai ficar ligado de tudo que temos até agora Bem guys, logo do filme o Head já tem aquela marca do Barba Negra que fez o Shanks A gente já pode ver lá pelo Head que tem a marca do Barba Negra E que podemos ter uma certa relação com o Barba Negra e aí como é que fica as coisas Será que teremos como o Barba Negra fez aquela cicatriz no Shanks ou o Oda vai só fazer, só vai revelar como no mangá mesmo É uma coisa que a gente vai debater hoje fora outras mil coisas que eu acho que pode vir no filme Head Ou que podem ser o tema principal O Oda deixou uma mensagem no filme que eu vou ler aqui, vou prestar ajuda do meu papel Então eu vou ler pra vocês como o Oda deixou e como a gente pode tirar disso uma certa conclusão Vamos ver Olá Estamos fazendo um filme, Head, cansei de desenhar velhotes lendários nos filmes Então me deu tempo, foi assim que tudo começou e chegamos ao personagem desse filme Aí tem a... ele falando sobre o senhor Goro Taniguchi, né Que apesar de estar distante de One Piece, é a primeira pessoa a animar Luffy Sabia disso? Temos muitas surpresas levadas pra você Então por favor, espere pelo novo filme Head, ideados à sua imaginação Bora lá Galera, esse filme vai ser do caramba Porque, na verdade, se ele for canon Existe uma grande possibilidade de ele ser simplesmente um filme igual todos os outros de One Piece Ou seja, não oficiais Não oficiais, por exemplo, o filme Z, galera Eu amei o filme Z, o filme Z é top Top, top, top Camila antes de ir, ó Beijo Se bem que ele, né Bem Um ótimo filme, o filme Z Strong World Eu não vou assistir o Stamper de Ainefônica Eu não assisti, o resto tudo eu já assisti Gosto de alguns particularmente Mas, bora lá O que eu tenho pra falar pra vocês é que existe uma grande chance do filme não ser canon Aí é que tá meio medo Isso simplesmente foi uma aventura do Shanks Uma coisa totalmente aleatória Que Shanks pode ter um nível de poder muito alto Ou então muito baixo Simplesmente focando no que o alto é melhor No gênero aventura Quero pegar uma frase pra vocês ficarem ligados Que é Velhotes lendários nos filmes Bora lá Galera Velhotes lendários como quem? Basicamente o Douglas Bullitt Né Do Stamper de que eu não cheguei a assistir ainda O Chique O Zep O Z No caso Se refere basicamente a esses últimos personagens O Gold O lá do Gold O Tesouro Né O Kiko Ele eu não sei se ele é tão velho assim Mas Tirando ele Essas lendas Realmente que são lendas Né Um ex-almirante Um ex-integrante do bando Roger E o Chique Um lendário pirata Então a gente pode ter esses três como Os personagens ao que o Oda se referiu na sua mensagem O que me deixou um pouco curioso Foi o negócio de, por exemplo O Oda ter falado Sobre asas à sua imaginação É interessante que a personagem Que aparece no trailer oficial Ela tem asas Né Eu achei ela também parecida Ela ou ele Muito É Muito magro Esguio Achei parecido com o personagem do submundo Que eu vou deixar Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Que não sei se vocês lembram dele Um personagem aleatório Pode ter algum vínculo Pode ser ele A probabilidade não é zero Né Mas também é bem difícil Eu não sei O Oda reciclar o personagem do submundo Submundo meio que foi uma coisa que o Oda introduziu E a galera Tipo A gente criou um certo hype na época Pros personagens Mas eles vieram a não ser grande coisa Né Não foram tão bem explorados Assim como também Os caçadores de recompensa Meio que eles são ó Tipo Aleatórios Não tem grande força igual piratas E a marinha em si Mas o que eu imaginei que pode ser esse The Asa A sua imaginação Eu imaginei que pode ser relacionado a Griffon Né Que é a espada do Shanks Pra quem não sabia o nome dela É Griffon E pode ser relacionado a ela Alguma frasezinha só de efeito E ser como Ou focar como o Shanks conseguiu aquela espada Né Pode focar o filme Sobre isso Alguma aventura do Shanks Onde ele no final consegue essa espada É uma possibilidade Até porque pode até se passar Em uma ilha do céu Não Skype propriamente Mas em outra ilha, né Combina perfeitamente com a garota do trailer O garoto, não sei O personagem do trailer E no final O Shanks tendo a espada No meio do filme Será no começo E oficializando ela Contra um vilão Um vilão aleatório Forte pra época E outra coisa também Por erro de pra época Porque eu acho que o Shanks Ele ser tratado assim De... No filme Atualmente Eu acho que é quase nula a possibilidade Eu não acho que o Oda Ele vai Mostrar a força do Shanks No filme Não acho Ou seja Não vai se passar Nem um ano E nem Após um ano E também não vai passar Antes de um ano Em um curto período de tempo O máximo assim Que eu chuto Que poderia passar Seria seis anos atrás Em que ele vai se tornar Yonkou Não sei se terá Combates Assim tipo Destrutivos Como Luffy Besson's Kaido Tipo Shanks Contra algum Personagem Lendário Gostaria muito Minha opinião pessoal Gostaria muito Muito mesmo E As minhas expectativas Para o filme São as seguintes Caso seja Canon Caso o filme Seja canonizado O que é que eu gostaria De ver Bora lá Vou criar aqui uma lista Eu prezado dela Pra falar pra vocês A possibilidade que eu menos quero Que realmente eu repudio até É de um especial Falando sobre a trajetória Do Shanks Até então Assim como foi Fizeram um filme Do Chopper Fizeram um filme Na Vivi E foi meio que um filme Particularmente Outra dimensão Podemos dizer isso Porque o filme do Chopper Ele tinha o Frank E tinha o Robin Sendo que nessa época Só tínhamos cinco integrantes Luffy, Zoro, Nami Usopp E o Sanji Esses cinco E no filme Ele Diretor do filme Até implementou O poder de novo Usar o Apple Se eu não me engano Salve memória E colocou O Frank E a Robin Então pode ser Uma timeline Do Shanks Com leves modificações Não tão bruscas Assim como Do Chopper Ali abaixo Eu não lembro direito Eu realmente não lembro direito Mas não teve grandes modificações Não tanto quanto a do Chopper Acho que inclusive Foi só tipo Uma recapitulação de arco Ouso dizer Que não teve Médios modificações também No máximo gráficas Coisas do tipo E galera Eu já assisti todos os filmes Posso fazer um vídeo Se vocês quiserem futuramente A gente fala um pouco Sobre isso De uma avaliada Pra ficar legal Só caso vocês preferirem Pode deixar aí nos comentários Caso queiram Então vamos embora O que é que pode ser o filme Red Se for pra encher a linguiça Vai ser Lago do Shanks Em alguma aventura Em que ele se separou Do bando do Roger E acabou se envolvendo Com algum animal falante De sete pernas Alguma loucura desse tipo Que o Oda quando ele cheira Já sabe que vai dar alguma coisa Tipo dinossauros Que se desprendem do corpo E usam o bico como Enfim Vocês entenderam O nome Red Pode remeter a gente Não só ao Shanks Mas também faz a gente Lembrar do Kid Pra gente lembrar da Headline Também Assim a gente pensar Um pouco mais Pode ser um filme Focando no embate Do Shanks E do Kid Do bando do Kid Assim Eu não vou dizer Que é 0% Mas digamos que o filme Ele vai ser focado No Shanks Mas não quer dizer Que o Shanks Ele vai ser O protagonista do filme Ele pode ser O antagonista E girar em torno Do Shanks Mas no caso disso Ia ofuscar um pouco As coisas né Porque o Kid Teria mais destaque Que o Shanks Então logo Seria uma propaganda Meio que entre aspas Enganosa do teaser E se a gente pegar o Shanks E se realmente For em torno dele Ele for o protagonista E focar no embate Contra o Kid Seria meio Desproporcional Tipo O principal ser o Yonkou E o vilão Digamos entre aspas Vilão Do filme Ser o Kid Ia ser meio esquisito E iria sim Na verdade Ser muito esquisito Mas não descarta A possibilidade Do que de ter se aliado Com outra pessoa Muito forte Ter tido baixas No bando do Shanks Ter alguma estratégia Ter culminado Uma destruição massiva No quartel do Shanks No quartel do Shanks No barco do Shanks Ou seja lá Onde é que o Shanks Estaria na hora Na ilha Fazendo festa Bebendo cachaça Rum Não sei Em algum canto E isso culminasse Em uma destruição No bando do Shanks Mas claro Todos vivos Não sei Poderia ser Alguma coisa Surpreendente assim E no final A gente já sabe Que o Kid Perderia o braço Para o Shanks Para o comandante Para o Shanks Propriamente Para dar aquele impacto Pode ser também Que o Oda Simplesmente vai esconder O poder do Shanks Totalmente Esse evento Do Kid Lembrando que ele foi Há pouco tempo Não é Foi nessa época Do Timeskip Quando ele se chama Do Timeskip E logo Entra naquela lógica Que eu disse para vocês Que eu não acho Que seja Num curto O período de tempo É uma possibilidade Baixíssima Estou indo Das possibilidades Não das baixas Para mais altas Mas por exemplo Das possibilidades Que eu não quero Muito que aconteçam Mas eu não ficaria Assim Com raiva Se acontecer Isso Coisa do tipo Não Claro Eu assistiria Qualquer disposição Especial Porque eu estou cansado Especiais Galera O Oda pode colocar Simplesmente o Shanks No período Pós-morte Roger Naquela separação De banda Como é que ele se adaptou A tudo isso A todo aquele acontecimento Na verdade É o que ocorreu Após Enfim Ele chega em alguma vila Amizade Tudo mais E depois Ele enfrentando Claro Tem aquela perspectiva do vilão Para ter o clima E blá 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 Enfim Enfim Enfrentando talvez Um vilão da montanha Enfrentando Um pirata forte Para ele Naquela época Porque quando o Shanks Era jovem Comparado com Outro de pirata Dependendo do tipo De pirata Na época O Shanks Viesse a enfrentar Dificuldades Assim como o Luffy Enfrentou dificuldades No passado Contra certos piratas Inclusive o Crocodile E hoje Eu creio que ele não Enfrentaria tantas Dificuldades assim Contra o Crocodile Inclusive Não sabemos o poder atual Do Crocodile Mas se a gente colocar Só por exemplo Crocodile de Alabasta Contra o Luffy E o Crocodile de Marineford Contra o Luffy O Luffy já levaria Uma vantagem Bem Bem acima Então eu acho Que pode ser um pirata Caso o Oda Venha colocar o Shanks Pós-Roger Pode ser um pirata Um pouco acima Do Shanks Da época Para dar aquele Aquela superação Aquela Aquela coisa Que a gente costuma ver Em Shonen Filmes de Shonen E aí